Oi, amores! Sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Com a gente tá bem, graças a Deus. Agradecer a Deus, né, por mais um dia. E, dando início aqui a mais um vídeo com vocês. Agora vai dar uma hora da tarde, tá, gente? Quase. E hoje é quinta-feira e eu tô mostrando pra vocês aqui que a maurinha tá diferente, como vocês podem ver. Acabou de chegar lá do pet shop, que faz tempo, ó, faz uns dois, três meses já, né? Que ela não fazia a tosa higiênica, tadinha. E aí, gente, eu mandei só mesmo fazer a tosa higiênica nela. E aí eles dão banho, né, depois faz hidratação. E aí, gente, é tudo um preço só, entendeu? Ela já faz a tosa higiênica, já dá banho. Eu iria fazer a tosa dela, assim, completa hoje. No caso, a tosa bebê, igual eu fiz uma vez, vocês lembram? Só que aí eu acho bonito, assim, o pelo comprido, entendeu? E como ela tava bem bolada aqui na bundinha, nas patinhas, a gente tem que aprender muitas coisas, né, gente, sobre isso. Porque, tipo assim, não é toda vez que a gente vai ter um dinheiro a mais pra poder tosar tudo, entendeu? E eu não queria mesmo tosar ela tudo, pelo menos por enquanto. Eu acho bonito, assim, os pelos longos. E eu tinha até marcado, né, a tosa bebê pra ela. Só que eu tinha até comentado, né, que não vai dar, amor. Eu não queria fazer a tosa nela, a tosa bebê. Queria fazer só a tosa higiênica. E aí, eu pesquisei um vídeo no YouTube, né, falando sobre embolo, porque tava bem embolado. Sobre embolo, né, o que a gente pode fazer em casa, enfim. E aí, eu vi que muitas pessoas usam maisena, gente. Então, eu fiz e deu super certo. Ela não sofreu muito. E aí, eu fui passando a maisena, fui abrindo, né, assim, com a mão bem devagarzinho. E fui passando o... A gente esqueceu o nome do pente agora. O pente que eu pentei, ela, né, própria já pra cachorros. E aí, eu fui penteando devagarzinho, penteando devagarzinho. Graças a Deus, eu consegui. Gente, foi super rápido. Foi uns 15, 20 minutos. Não demorou nada. E ela ficou bem quietinha, né, amor? Aí, eu coloquei ela em cima da mesa. Fui, né, penteando. Coloquei a mesa aqui na sala, né, fui penteando, penteando. E aí, eu até liguei pra moça, né, de novo, mandei mensagem lá pro pet shop. Falei que eu queria mesmo só a tosa higiênica. Então, ela fez a tosinha e tava precisando, gente. Tava dando dó já. Entendeu? E tudo tem que ter o tempo certo, né? A gente tá passando um pouco apertado. Como vocês sabem, eu perdi aí o Auxílio Brasil. E do YouTube, a gente não recebe todo mês ainda. É um mês sim, um mês não. De dois em dois meses. Depende ali do... É... Da meta, né? Se bateu 100 dólares... Nossa, amor. Tava bonita do que eu. Mas, enfim, gente. Tem que esperar bater a meta certinho. Senão, não recebe. Então, ela ficou dedo e dedo. Hoje, ela veio com dois lacinhos, boa, gracinha. Paguei até pê, gente, pai. E aí, gente, elas foram às nove horas, mais ou menos. Aí, chegou agora, tá? Ó. Tá cansadinha. E a gente gosta de levar... Ela até bagunçou aqui já, ó. A gente gosta de mandar ela pra lá, porque, tipo assim... Ela é super barato. Né, amor? É, pra assim dar. E eles cuidam muito bem, muito bem. Tem muito amor, assim, pelos bichinhos. Eles merecem todo o sucesso do mundo. Aí, veio esse pacotinho aqui, gente. Ó, de amostra. A amorinha ganhou. Veio... Ó, uma ração. Olha, quer tirar, ó. Pode, né? Nenê. Tem que ver a minha gelada. Ó, veio três pacotinhos, gente, de amostra. Ó, eu vou repartir com ela pros cachorinhos, né? Apesar que eles não gostam muito, mas eu vou dar um pouquinho pra eles. Chega um pra eles. Ó, três pacotinhos. Veio um de... Ó, filhote esporte pequeno, que é de frango e arroz. Que é esse aqui. Tradicional, que é de frango, ó. Cães adultos. E esse aqui também é a mesma coisa. Tradicional de frango. Tá aqui, ó. O Nino já saiu lá do quarto, já viu que a Amora chegou. E aí, gente, eu vim agradecer, né, o carinho de vocês. Ontem foi meu aniversário, quinta-feira, dia 3 de abril. A gente não fez nada, a gente não comemorou, porque... Primeiro que a gente tem que somente agradecer por mais um ano de vida, por estar vivo. É. Por estar respirando. A gente faz o que tá, assim, nas nossas condições. Então, não deu pra fazer nada, comemorar nada. Agora é somente o dinheiro do meu marido. Porque do YouTube a gente não recebe assim todo mês. Entendeu? Então, a gente tá trabalhando pra isso, pra todo mês a gente poder tá recebendo, né, amor? Se der, se der. Todo mês tá recebendo e nos ajudar, né? Quanto é que é? Gente, olha o tamanho desse gato. Nossa. Olha o tamanho desse gato. Olha o tamanho desse gato. Olha o tamanho desse gato. Olha, velho. E aí, a gente não comemorou, tá? É, 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 eu, pai. Porque, como ele recebeu ontem, né, vô? É. A gente precisa ir no mercado, tem que comprar umas coisinhas que tá faltando, tem que pagar umas contas. E o dinheiro não dá pra tudo. É pouco, né? Não dá pra tudo. Então, a gente não comemorou. Aí, ele me deu uma caixa de bombom. Que foi de Páscoa e de aniversário. Até compartilhei com vocês lá pelo Instagram. Eu até comentei assim, que pra mim, não precisa de jantares, não precisa de flores, entendeu? Só ele ali lembrando, me dando um abraço, já tá ótimo. Vocês sabem, né, da nossa simplicidade. Um abraço verdadeiro, né? É um abraço verdadeiro. Com certeza. Então, ele já me deu. E me deu também uma Nutella. O dia que nós fomos lá na cidade da minha sogra, com a minha mãe, que eu vou postar o vídeo pra vocês amanhã, já tá pronto no YouTube. Ele tinha comprado uma Nutella pra mim. Então, esses foram os presentinhos que eu ganhei. E gratidão, né, por mais um ano de vida. Venho agradecer todas as mensagens lindas que vocês mandaram pra mim aqui pelos comentários do... Do YouTube, né? Lá pelo Instagram também. Já agradeci vocês hoje. E é isso. Então, tô dando início aí a mais um vídeo com vocês. Deixa muito like. O like de vocês é importante. Compartilha o canal pra todo mundo. E como vocês viram, tô bem diferente, né, ó. De batom. Pra poder... Como é que se diz? Deixar a autoestima mais pra cima. Porque eu acho que acontece com todas as mulheres, né? Todo dia que a gente tá animada, a gente tá pra baixo. Então... A gente tem que se sentir bem com a gente mesmo. Então, vamos passar, né, gente? Um batonzinho. E vocês sempre falam pra mim... Nossa, deve ter... Fica bonita de batom. Passa batom. Então, gente, eu vou tentar. Hoje de manhã eu passei. Aí eu almocei. Aí agora eu passei de novo, ó. Depois do almoço. Então, eu vou tentar passar batonzinho todos os dias. Pra poder me sentir melhor comigo mesma. Entendeu? Né, amor? Cadê? Ah, não, não tá. Ó. E é isso. Eu tinha pintado aqui, gente. A autoestima, ó. Muda totalmente. Eu preciso dar um jeito nas minhas unhas. É porque antes de eu dar problema nessa perna aqui, eu agachava normal, pintava minha unha, cortava. E eu ainda não usava óculos também, entendeu? Aí agora tem que usar óculos. A perna também não pode ficar muito tempo dobrada. Aí se senta no chão, é difícil pra levantar por causa da perna. E aí eu nunca mais, gente, cortei minha unha. Não, cortei não. Nunca mais eu pintei. Cortar ainda corto. Eu sento ali rapidinho no chão, já corto bonitinho. Enfim. Então, a morinha foi fazer a tosse higiênica. E o aniversário a gente não comemorou, mas tá ótimo, porque, igual eu falei pra vocês, tem que pagar a conta. E nós já estávamos na expectativa desse mês de levar a mora pra fazer pelo menos a tosse higiênica. Porque, tadinha, realmente estava precisando. A gente estava muito peludinha, sabe? Então, realmente estava precisando, né? E é isso. Então, a gente faz, assim, o que está nas nossas condições. Entendeu? Eu até comentei com você, acho que foi no vídeo de ontem, de quarta-feira, que qualquer coisa a gente sai, né, amor? No final da semana, come alguma coisinha, né? Só vamos passar em branco. Ontem eu não gravei, porque eu queria ficar mais de boa, né? Vim agradecer também as mensagens positivas que vocês mandaram, né? Pra minha sogra. Graças a Deus, ontem ela saiu do hospital, já está em casa. Está fazendo o tratamento dela em casa, tá? E é isso. Deus no controle de tudo, da minha vida, da vida de vocês, da vida da minha família. Ah, gente, não esquece, se vocês foram novos por aqui, ainda não foi inscrito, assim que vocês se inscrever, vocês não esquecem de ativar o sininho das notificações lá na opção todas, pra vocês não perder todo o vídeo que a gente postar por aqui, tá bom? Não esquece, porque se vocês não ativarem lá na opção todas, vocês não recebem os vídeos de jeito nenhum. Tem até inscrito, né, que me manda mensagem pelo Instagram, no WhatsApp. Oi, Daira, não tem vídeo hoje? Nossa, tá dois dias sem postar vídeo. Gente, eu posto vídeo três vezes na semana, de segunda, quarta e sexta. Às vezes eu posto e vocês não veem a notificação, porque vocês não ativam o sininho na opção todas. Então, infelizmente, o YouTube não manda pra vocês, tá? Então, vocês têm que fazer isso. Gente, tô apaixonada por essa pulseira. Vocês lembram que eu ganhei da inscrita? Aí, três, rebentou. Uma eu tava brincando com a mora, rebentou. A outra tava tomando boi, rebentou. A outra, não sei o que eu fui pegar, rebentou. Aí, tem, acho que duas ali, e essa daqui, ó. Falar nesse, eu preciso pegar pra poder fazer. Ainda não fiz, gente. Hoje, eu troquei o pano do sofá, cozinhei feijão. Acordei umas nove horas, mais ou menos. Cozinhei feijão, fiz arroz, fritamos tulipa. Foi o nosso almocinho de hoje, né? De quinta-feira. E ontem eu não gravei pra vocês, igual eu falei, porque eu fiquei mais, assim, de boa, sabe? Curti esse meu dia de aniversário. Por mais que eu fiquei aqui só no sofá mesmo, sentadinha, respondendo os comentários de vocês, cada comentário lindo, gente. Me desejando parabéns, que eu fiquei assim, né, amor? Eu até falei pra ele. Eu fiquei chocada, gente. O amor de vocês pela gente é incrível. É incrível, incrível. É muito difícil ter um parente que lembra, entendeu? E que dá ali feliz aniversário. É muito raro. Mas vocês... E aí Vamos lá. Vamos lá. Oi, amor. E já é outro dia por aqui. Então, hoje é sexta-feira, pós-almoço por aqui. E aí, gente, vocês viram, né, quanta roupa que tem. Só não vou mostrar as toalhas pra vocês. Tem que lavar o lençol novo que eu comprei pra Manu. E três fronhas. Uma pra Manuzinha e uma pra nós, né? Uma pra cada uma. E aí, gente, tem bastante roupa. Muito pano de cama. Então, a roupa, a gente não sabe se vai lavar tudo. Porque só tinha um pouquinho de sabão em pó, só um pouquinho mesmo. E eu coloquei uma barra de sabão pra poder rodar. E eu gosto de lavar roupa com sabão. Porque, às vezes, quando não tem, né, amor, sabão em pó, nós colocamos sabão de barra, gente. E eu indico pra vocês. Parece que até melhor do que sabão em pó, entendeu? Então, mas não liga, não. A maciante, eu acho que a gente não vai tá passando. Porque não tem. E eu falei pra vocês aqui que a gente não faz compra do mês. E aí, a gente procura, assim, promoções das coisas pra poder comprar. Entendeu? Então, a minha mãe ainda não foi procurar promoção. Ele vai tá procurando. Pra gente tá comprando algumas coisinhas, né? E aí, eu iria até gravar pra vocês na quarta da manhã. A gente não tava tão desanimada. Tão desanimada. O desânimo sempre bate. Não tem jeito. E aí, nós colocamos muita coisa na cabeça, sabe? A gente tá preocupado com o conserto do carro. Porque, gente, ficou em 800 reais pra arrumar esse carro. 800 reais. Foi. Então, por agora, não tem. Entendeu? E eu até falei pra vocês que a gente não tá podendo andar pra fora com ele. Mas, como amanhã a gente precisa ir lá na casa da minha sogra pra poder ver ela, que ela saiu do hospital na quarta-feira. Foi na quarta, né? Foi. Na quarta-feira ela saiu. Então, a gente não tinha visto ela lá no hospital por conta das roupas. Não pode entrar de vestido. Não pode entrar de shorts. Só com calça. Então, amanhã a gente vai tá indo lá pra poder ver ela. E vai chegar, acho que é uma pimenta, né? Pimenta e o mel, né? Lá do norte. Meu marido pediu pro familiar dele comprar pra ele. Aí mandou o pix, enfim. Aí manda o produto pra gente. Então, a gente vai tá indo lá amanhã pra ver minha sogra. E pegar o produto. Se Deus quiser, Deus tá no controle de tudo sempre. Deus vai na frente. E não vai... As vezes já tá uns 15 dias que nós não andamos nele. É lá, né? É uns 15 dias que nós não andamos nele. É mais. E aí, gente? É isso. Então, a gente tá muito preocupado, sabe? Mas, assim, vai dar tudo certo. Vai, vai. Deus quiser. Então, eu tô aqui... Já coloquei a primeira remessa ali pra bater. Aí eu vou lavando um pouco. Meu marido vai lavando um pouco. Aí ontem ele ganhou o peixe também. Vou mostrar pra vocês. Aqui do... Do um dos donos do bar, né? Aqui do lado de casa. Aí eu vou mostrar pra vocês depois, tá certo? E é isso. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, o tanto de roupa que tem. De novo. Agora eu dei uma espalhada aqui pra vocês verem. Aí a primeira remessa, então, já está aqui no tanquinho batendo. Tem essa daqui. Só que eu não vou lavar tudo. Entendeu? Por conta do amacinhando, gente. Não tem. Então, a gente vai procurar promoção, né, amor? Entre hoje e amanhã pra poder estar comprando. Aí aqui... Eu vou mostrar pra vocês que eu já... Separei, né? As cobertas. Aqui, gente, se eu não me engano, tem quatro ou cinco cobertas. Aqui é dois lençolzinhos da Manu. Que ontem eu já troquei o paninho da cama dela. E aqui é um lençol da nossa cama. Esse tapete também pra bater por último. Aqui é... As baguncinhas do meu marido. Porque ele acende a churrasqueira, né, amor? É. Churrasqueira, fogão, a lenha, tudo que esses pau. Ele vai achando na rua e vai guardando, ó. Ele quebra tudo. Aí deixa tudo aqui nessa bacia. E é bom que fica organizadinho, ó. Entendeu? Aquela tábua ali, porque a gente tem que lavar de novo. Aqui em cima da churrasqueira faz dia, ó. Que eu tenho que pegar nessas calçadas e não pego. Mas hoje ele vai. Vou tá lavando. Ó, tem bastante. Tem três. Tênis do meu marido. Rasteirinha minha, da Manuzinha. Aí eu vou tá lavando. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Nessa cecinha aqui, gente, já dei uma organizadinha aqui. Porque aqui fica os tapetes. Sabe quando a gente lava os tapetes limpos? Mas só tem um tapete aqui, ó. Não precisa comprar. E tá essa garrafa aqui, ó. Descartava de coca. A correntinha da Mora. Ali é quirela, moça, aqui? É quirela. Quirela, né? Das galinhas. Do galho e da galinha. Então tá arrumadinho, ó. Entendeu? Aí aqui ó, os calçados eu mostrei pra vocês. Aqui, gente, as baguncinhas da Manu. Tava tudo dentro da cesta. Aí eu coloquei aqui, ó. Ursinha, boneca. Ó. Os paninhos dela pôr na boneca. Tem uns ursinhos também lá no fundo. Pra poder ficar tudo organizadinho. Eu coloquei no balde pra não ficar jogado. Aqui uns paninhos também, ó. Que ela coloca na boneca. É roupinha de nenê, sabe? Ela ganha direto. Minha irmã dá? É as trainhas dela. Ela põe na bonequinha dela, enfim. Então aqui, gente, essa varandia. Meu marido procura jogar água todo dia. Todo dia, mano. Todo dia. Todo dia mesmo. Dá pra vocês verem que tá até limpinho. Agora aquele quarto ali é da bagunça. Não vou nem mostrar pra vocês. Até que tava mais, né, amor? Ele deu uma organizadinha, mas tem coisa ali pra jogar fora. Não precisa lavar aquele fundo ali. Entendeu? Porque aí quando tá chovendo, os cachorrinhos dormem aqui, ó. Porque ele, como tá muito sujo, é perigoso fazer mal pra eles. Então a gente sempre fecha a porta. Né? Aí tem essa toalha aqui pra lavar também. O celular tava tocando, meu padrasto tá ligando com o meu marido. E é perigoso dar direito a torar, né? Tocando música. Aí aqui tem as toalhas pra lavar. Pra falar a verdade, devem ter colocado as toalhas primeiro. Tem duas, três, quatro, cinco toalhas, gente. Ô, Deus. Mas tem que lavar, né? Aí aqui eu vou passar um sabãozinho. Ó, o sabão tá até aqui já. Vou passar um sabãozinho nas fronhas novas e no lençol. Aí nós colocamos até água aqui, ó. Pra colocar maciante. Só que aí, gente, ó. Tá até vazio aqui. Não tem sabão, não tem nada. Mas tem que comprar. Mas as coisas tá tão caras. Aí a gente vai ter que procurar promoções, né? Aí meu marido colocou até água aqui, ó. Ó, vou colocar aqui na água pra vocês verem. Ó. Aqui é só pra dar um cheirinho, pelo menos, nessas daqui. Entendeu? Nessas novas. Mas é assim mesmo, né, gente? Aqui nós mostramos a nossa realidade pra vocês. Aí o tanque também já tá cheio. Teve escrita, né? Nem sei se é escrita, se gosta da gente de verdade, se não gosta. Porque, infelizmente, sempre tem, né, gente? Um comentário ruim. A gente... Por isso que eu falo pra vocês. Se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás dele. Porque se a gente ficar atrás de crítica, a gente não cresce, não. A gente não conquista nada. Ai, vocês lavam a louça no tanque. Esse tanque... Ela quis dizer que o tanque é sujo. Entendeu? Ai, vocês lavam a calçada no tanque. Vocês lavam isso, vocês lavam aquilo. E aí eu falei pra ela, né? Eu até comentei lá. De vez em quando é bom comentar, gente. Né? É bom falar mesmo. Eu até comentei lá no comentário com ela. Gente, o tanque é limpinho. A gente lava assim. Lava roupa, lava calçado, lava louça de vez em quando. Porque lá na cozinha é muito calor, ninguém aguenta. Então a gente lava assim. Toda vez que a gente vem lavar uma louça aqui, vocês podem ter certeza que o tanque tá limpinho. Entendeu? Dá pra vocês verem, ó. Que é tudo limpinho aqui. Todo dia esse tanque aqui é lavado. Tá? Mas enfim. Só vem mesmo responder essa crítica. Infelizmente a gente fica atrás de crítica. A gente não grava vídeo. Porque só vem gente pra deixar a gente triste. Entendeu? Mas ela não sabe que a gente tem um deus. Deus é maior que tudo, né? Então a gente tendo um deus nas nossas vidas e tendo vocês também que são os escritos fiéis. Já tá ótimo. Já é tudo que a gente precisa. Né? Mas enfim. Eu vou deixar o tanquinho dando mais uma rodadinha. Ó, nessa roupa que eu coloquei. E vou lavar essas daqui e já colocar no varal. Porque gente, a hora voa. A hora voa, voa, voa. A manuzinha tá pra escola. A manuzinha tá pra escola. A manuzinha tá pra escola. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now. We scream, we fight. And no one knows the reason. We're both getting out of line. Mm-mm. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. Ooh. I'll get over you. Ooh. Yeah, we were holding on to something. That we both now couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our... Já vou torcer aqui a segunda remessa. E aí a gente resolveu colocar roupas, né? Sabe? Por mais que esteja fraquinho, né, amor? Ou amaciante. Mas a gente colocou dentro de cocheirinho. Ela tá estendendo esse baralzinho de cá. Aí eu coloquei já a peito hora pra você. E a gente pode colocar muita roupa, senão não bate. Música 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 Agora o maridão está aqui enxagando as toalhas. Boa tarde, boa tarde. Vamos para a luta, que é nós dois juntos, juntos e misturados. Eu enxago um pouco, eu enxago um pouco, eu estendo, ele estende. Aí eu coloquei mais uma remessa para bater, já separei algumas ali que eu vou lavar. Aquelas lá, gente, do balde vai ficar. O importante é começar. É, porque tem bastante e não tem amaciante para colocar em tudo. Em tudo. Porque nós estamos colocando só nas puneiras para dar um cheirinho, para que ela está travando. É porque você lá tem que ter uma aficionada. É, aí dentro do balde tinha mais um lençalzinho da Manu, eu já coloquei aqui também. Tá vendo? As toalhas vermelhas eu vou bater por último. Porque ainda ela solta tinta, até hoje, vocês acreditam? Uma vez até a escrita falou para mim fazer não sei o que lá, colocar, acho que foi, não sei se foi vinagre. Só que a gente, acabei nem fazendo, as toalhas já estão até velhas e eu não fiz. Mas é isso. Essa toalha da Manu, ó, embolorou. Não é a primeira, não. Muita roupa que em casa embolora. Acho que fica muito tempo ali para lavar. Passa as toalhas, sai não. Sai não. Se alguém tiver a dica, ó, para passar assim, ó. Ó, embolorou mesmo. Aí vocês comentam aqui. Vocês deixam um comentário aqui. Ok, gente? As toalhas também são velhinhas, né? Agora essas daqui são bem velhinhas. Mas são boas para poder enxugar. Se eu chegar na casa de alguém, não me dê toalha nova não, pelo amor de Deus. Eu não gosto, eu gosto de toalha velha. Não gosto de ver, quanto mais velha melhor. É. Soltando aquele fiapinho. Parece que toalha nova não enxuga, né? Eu não gosto daquela que é mais nova. Entendeu? Gosto até. Passando aqui para agradecer a Patrícia. No dia do meu aniversário, ela me mandou um valor, tá? Então, eu vim agradecer ela pelo carinho. Que Deus abençoe, amiga. Grandemente. Com muita saúde, muita paz para você e para a sua família. Que Deus te dá em dobro, tá? E ela enviou, gente, um valor para mim que está comprando um presente para mim. Ela falou assim, dá, eu compro um presente para você. Então, eu vim agradecer, tá? Um beijo, amigo, para você e para a sua mãe, que também nos assiste aqui com muito carinho. E é isso, gente. Eu fico muito feliz, né? O carinho de vocês pela gente. Então, eu sou muito grata a Deus. E a vocês todos pelo carinho. Meu marido estava ali estendendo as toalhas. E eu estou aqui esperando bater ali a... A outra remessa, né? Que a gente tem colocado. É. E aí, gente? Os quartos estão todos organizadinhos. Então, eu nem vou mostrar para vocês os quartos. Ontem eu passei para o ano lá. Só que eu não gravei mais nada para vocês, né? Eu só dei o início no vídeo. Conversando sobre a Mora. Que ela tinha ido no pet shop. Estava agradecendo também todas as mensagens de vocês. Me desejando, né? Feliz aniversário. Então... Pô, gente. Só mexeu mesmo com janta, né, amor? Só mexemos com janta e pronto. Aí, fiquei respondendo os comentários de vocês. Aí, hoje, né? Agora, na par da tarde, que eu estou continuando o vídeo. O importante é a gente não parar. Entendeu? O desame, gente? É normal. Sempre vem. Todos nós tem problemas, né? Então, a gente tem que colocar ele na frente de tudo. Deus foi no controle. E é isso. Está tudo certo. Então, depois eu vou mostrar o peixe para vocês. Está uma loucinha ali, bem pouquinho também, para lavar. Hoje, nós comemos arroz, feijão e salsicha frita. Está ótimo. Gratidão a Deus. E de noite, eu não sei o que eu vou estar fazendo. Porque a Manuzinha, eu falei para vocês, que ela não come peixe, não come sardinha. Porque faz mal, né? Ela está dando umas travadinhas, gente. Vocês ignoram. Porque quando tem que estar muito abafado assim, ele trava. Nossa, gente, como sabe isso. Aí, tem que limpar o fogão, lavar a louça e fazer junto. Tem que temperar o peixe. Meu marido vai ficar primeiro. Quantos peixes que ele te deu? Já. Quatro peixão. Que peixe que é? É três piranha e dois pintados. É, gente, grandão. Aí, ele colocou tudo no freezer e tirou um hoje. Depois vai picar. Ele está querendo colocar no sol hoje. Só que deixa para você colocar o próximo, né? Deixa eu colocar o próximo. E agora também o sol já está indo embora. É, tem que ser bastante quente. Tem que ser muito mais quente o sol. A gente queria até fritar no fogão a lenha. Só que a gente comeu a salsicha mesmo. E aí, a gente está no plano de lavar a roupa. Então, não tem jeito, porque a fumaça vai tudo na roupa. Gente, depois de três horas lavando roupa. Olha o tanto que roupa que deu. Ó, deu os varal tudinho aqui de dentro. Tá vendo? E aí, ficou essas daqui, porque o sabão não ia dar. Era pouco, né? Lavou só com um pinguinho de sabão em pó. E um pedacinho de sabão de barra. Isso aqui está limpinho, ó. O tapetinho da mora, esse pano de chão, né? E aí, aqui ficou três cobertos ainda. Tá vendo? Aproveitei e lavei essa bolsa aqui também. Porque faz dia que era me ter lavado. Que a manuzinha tinha ganhado. Aí, aqui ficou a toalha vermelha. Os lençolzinhos da Manu. Não sei se vocês prestam atenção, mas aqui tem um, ó. E aqui, nós saiu espalhando, ó. E vocês acreditam que está começando a chuviscar? Ó, aí deu-se tanto de roupa. Quanta roupa. Manuzinha até chegou da escola. Faz uns 20 minutos. Aí está lá assistindo desenho. Ó, gente, está chuviscando. Não vai ter que pegar a roupa correndo. Está tudo molhado. Eu acho que, ó, as únicas que secou. Que secou. Estou gravando rápido porque está chovendo. Está começando a chuviscar. Foi essa fronha aqui. Não pode nem moer, amor. Ó, as toalhas estão ali. E elas vão dessa cor aqui. Porque já são velhinhas, entendeu? Então, não limpa mais, não. Aí que nós lavamos só essa coberta aqui. E aquele lençol. Entendeu? E é isso, gente. Aí que tem uma blusa minha. E um vestido. Ó. Então, essas foram as roupinhas que a gente lavou. Porque juntou muita roupa. Dessa vez juntou mais do que da outra vez. Porque o tempo está só chovendo. Faz uns dois, três dias que está saindo sol. O sol vem e o sol vai. E aí a gente acabou não lavando, né? Diz que eu falo, gente. Tempo de chuva acaba atrapalhando muito. Mas, enfim. Esse pano aqui é para jogar fora. É um vestido meu que rasgou. Ó, a chinelinha que eu lavei. Tá entendendo agora do passarinho. Os calçados eu lavei tudo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Lavei até esse aqui ortopédico. Tá tudo limpinho. Porque alguns aqui eu só passo a bucha. E passo a escova na... Ó, suas beiradinhas. Eu passo a bucha, a escova. E aqui do outro lado. Aí assim, eu passo só a bucha na parte amarela. Igual as rasteirinhas. Eu não passo escova de jeito nenhum. Porque senão estraga tudo. Mas é isso. Então, pelo jeito, ela tem que pegar a roupa. Começou a chuviscar. Aí parou de novo. Uma nuvenzinha passando. Espero que seja. Bob, tô. Mas, enfim. Pelo menos, a gente deu início. Ficou só aquelas ali, ó. É isso. Essa blusa aqui é do meu marido. Tá limpa, gente. Que ele tá usando. Foi buscar a manuzinha na escola. Colocou ela. Ai, tô cansada. Tava tomando banho. Até tomei um banho aqui no tanque, ó. Tava muito calor. Falei, não, vou aproveitar. Já lavei também meu vestido. Que eu tava com ele. E é isso. O balde também já lavei. Enxaguei. Que fica aqui. Ó. Que a gente não passou mocinhante em todas as roupas. Que eu falei pra vocês que não tinha, né? E é isso. Importante que a gente começou. Manuzinha, quer dar oi. Já comi um abacatinho, né, mano? Tava da tarde. E pra falar a verdade, eu tenho poucos vestidos. Meu vestido tá todo molhado. Vou ter que colocar aquele rosa que eu coloco pra sair. Pronto. Já troquei de roupa. Passei aqui um batãozinho. Que eu falei pra vocês que eu vou tentar passar batão todos os dias. Pra gente se sentir melhor. Que é o que estima mais pra cima. E ó, muita de vocês acha bonita. E eu também. Me acho muito bonita com batão. O cabelo sofre. Gente, eu só não costumo com o cabelo. Porque o cabelo é muito grande. Aí eu fico com calor. E aí, o que que eu fiz? Tive que enxugar com essa toalha aqui, ó. Vocês acreditam? Que a toalha tá tudo molhada. E o tempo tá daquele jeito. Tomara que não chove. Que escorre pelo menos a roupa. Depois nós espalhamos um pouco aqui, ó. Na varandinha. Quando eu tava terminando de lavar os calçados. Meu marido lavou os pratinhos que estavam ali. Passou um paninho no fogão também. Vou mostrar pra vocês. Os quartos, graças a Deus, tá tudo organizado. A manuzinha também já tomou banho. Tá ali trocando de roupa. E aí, gente. Tá tudo organizadinho em nossa casa. Aí, o chão tá limpinho. Porque toda hora meu marido tá passando um pano. Uma horinha tá ali. Ó, tudo organizadinho. Loucinha que ele lavou. E lavou aqueles pratinhos. Essa panela. Essa caneca que ele fez café agora. E ele vai tá picando o peixe aqui, ó. Por isso que ele deixou a tábua certinha aqui. Essa garrafinha ele vai fazer molho de pimenta. Não sei se é hoje ou amanhã. E vai colocar. Aí o fogão também passou pano. Tá tudo organizadinho. Aí aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. A gordurinha que a gente fritou a salsicha. Aqui é arroz. Aqui é feijão. A gente comprou um coentinho. Coentinho é maravilhoso, né? Essa gordura aqui. Ele vai utilizar. Você vai fritar peixe nela, né, amor? Que dá pra fritar, gente. Mas se você coar, ela fica melhor. Fica mais limpinha, né, não? Que a gente fritou tudo limpo aonde? No almoço e na janta. Por isso, então, a gente aqui não joga nada fora. A Manu já tomou banho já, né, Manu? De sexta-feira, o pessoal não manda tarefa. Professora não manda, né? Não. É que a mesa tá limpinha, organizadinha. Coloquei uns copos aqui, ó. Dois copos pra escorrer. Tem a xica. Aí vou só mesmo mostrar pra vocês, gente. Que não tem bagunça. Ontem eu troquei o pano aqui do sofá. Marito aqui. Nem, morei. Oi, oi, oi. Tá caçado, hein? Segurando a toada, Manu. Guarda a bolsinha, Manu. É o tapetinho da Mora. Ele trocou hoje. O outro também já tá limpinho. E aqui tá tudo organizado. Organizei hoje. Ontem eu troquei paninho de cama da Manu. Tudo arrumadinho. Ó. Graças a Deus. Tudo arrumado. Aí eu tirei o pano aqui da sapateira, porque tava sujo, né? Mas tem que colocar outro. Ontem passei pano aqui também. No quarto. Que é o ventilador que eu coloquei no chão, porque fica ali, ó. Aí como eu tava arrumando, eu coloquei ali. Coloca aí perto do ventilador. Depois tem que colocar o ventiladorzinho na cama mesmo. E é isso. Graças a Deus nós damos... Mô do céu, não lavou bastante, né, amor? Gente, quanta roupa. Eu achei que nem lava não, mas não enchei. Não encheu mesmo. Ó. Vou mostrar de assim pra vocês verem. Tomara que fica só assim com o ventinho, ainda menos uma escorrida, né? Vai ficar assim mesmo. Aí. Porque o tempo não tá de chuva. Ele tá assim, porque Deus tá vendo que não pode chover. Ó, o tempo não tá de chuva. Olha, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho desses peixes. Quantos tem aqui? Três, né? Três. Aí ele deixou esse aqui descongelando, aí ele vai picar. Já tá limpinho. Já tá limpinho, já. Aí ele só vai picar. Aí eu vou temperar e vai fritar de noite. Ele tá gostinho. Aí eu vou ver o que eu vou fazer. Porque pra falar a verdade, eu gosto de peixe, mas não sou muito fã. Entendeu? Eu vou ter que fazer alguma coisinha pra mim, pra Manu. Enfim. Aí ele tá... Ele vai guardar esse aqui, ó. Ele tirou mesmo só pra mostrar pra vocês. Fechei com... Gratidão, né, amor? Com abençoada, menina. Ó. É. Aí, ó. Aí a gente fica grato, né? I'll take my hand. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless cause I let you down. I hope there's some way I can make it all right. Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more... Aí, gente, ele tá picando aqui o peixe. Aí vai colocar aqui, ó. Eu vou temperar. Gente, né? É. Peixinho é bom. Não sou fã, mas eu gosto. É bom? Você come a cabeça também, né, amor? Não. Peixe não tiver a cabeça, não presta. Ó. O peixe é bonito. Aqui é, amor. E tem muita carne. Agora eu vou cortar essa... Rapaz, tá parecendo uma sereia, velho. É verdade. Será que essa aqui não é sereia, não, né? Não, não. É peixe mesmo. Aí o que é que eu faço? Gente, eu morro de medo de sereia. Aqui, ó. Faço assim. Pra entrar tempero, né? Com certeza. Os outros não... Aí eu vou usar os temperinhos mesmo que eu uso, né? Geralmente. Os outros não conseguem fazer, não, velho. Não, amor. Só pra você, tá bom. Não, amor. Tu acha que eu vou fritar isso aqui? Aqui é dois pedaços. Então, dá pra você jantar hoje e almoçar amanhã. Dá. Mas não come ovo alguma coisa. Come ovo. Arrozinho branco com ovo. Ovo, hein, gente? Oh, não tem corremião, não. Só faltou ketchup. Arroz branco, ovo e ketchup. É bom. Pô, nós compras. Olha, bonitinho, né? Um pedacinho. Tá ótimo. Bastante carne, hein? Aqui eu compro três pedacinhos, tá ótimo. É. Gratidão pro peixinho que a gente ganhou. Aí, ó. Ó. Ó, vou mostrar pra vocês que o peixe já tá temperadinho. A tampa tá um pouco assim, gente, por lá de dentro. É porque quando é peixe assim, eu não coloco colher pra poder mexer, nem a mão. Eu vou já mostrar pra vocês o que eu faço. Ó. Coloquei alho. Pimenta do reino com cominho. Tempero baiano. Sal. Vinagre. Uma pitadinha de sazão. E... Sal. Falei, falei, né? É isso, gente. Coloquei vinagre. Aí, o que que eu faço? Eu seguro. É lógico, com as duas mãos. E chacoalho assim, ó. E aí, fica temperadinho. Ó, a dica pra vocês, ó. Porque, gente, é perigoso machucar a mão com o peixe. Entendeu? Já aconteceu comigo. Então, eu prefiro fazer assim, ó. Fica bem temperadinho. Até chegar a hora de jantar. Entendeu? Vou colocar aqui na geladeira. E é isso, ó. Temperadinho. Gente, olha aqui a jantinha do marido. Arroz, feijão, farinha. E peixinho. Olha, ele fritou. E arroz, gente, tem bastante. Dá pra todo mundo jantar, né? Só que a Manuzinha resolveu comer uma coisinha diferente hoje. Meu marido, porque ele não liga, ele não gosta muito as coisas. Ele gosta do pesado. Ele gosta do pesado. Eu sempre falo isso pra vocês. Não, não. Olha o peixinho, como é que tá lindo. Olha a sua lindezinha. Não, sem contar que tá sequinho. Entendeu? Aí, eu pedi um cachorro quente pra Manu. E um cheeseburger pra mim. Que a Manuzinha não gosta de nada assim que tem queijo. Se ela comer queijo, é muito raro quando meu marido compra. Começa a comidinha aqui. Abençoada por Deus. Ó. Aí, quando chegar, eu mostro pra vocês também. Aí, ele tá aqui jantando, gratidão. Não foge na mesa de ninguém. Ainda tem um rapazinho aqui. É que sobrou do medinho, ó. Que abri, ó. Tá no peijão. Rapaz. Pensa na comidinha que tá cheirosa, viu? Entendeu? Ó, peixinho. Eu vou comer um pedacinho, gente. Mas vou mesmo. Não. Olha, ó. Vai tá secinho, né? Um lanchinho, tem. Tem. Dá pra comer um lanchinho. Ó. Aí. Aí, gente. É baratinho. Foi 20 reais, né? O cheeseburger. E 13 reais o cachorro quente. Aí, porque é guardando pra gente poder. Vai ser nossa jantinha. A minha e a da Manuzinha hoje. Que é muito raro a gente comprar lanche. Essas coisas. É muito raro. Então, hoje a gente vai tá. Muito certo. Comendo um lanchinho. Assim que chegar, eu mostro pra vocês. Eu tenho que ver que tá maguita o vídeo, né? Pra poder. Esse vídeo é só pra segunda-feira. Aí, eu vou ver certinho que tá maguita. Porque talvez eu vou finalizar logo hoje. Aí, amanhã, né? No sábado ou no domingo, a gente já vai começar outro. Deu certo. Porque a gente não pode parar. É isso. Gente, sentei até aqui no chão. Pra mim comer um pedacinho. Tô comendo esse aqui, ó. Quase me engasguei ainda agora. O problema de peixe é isso. É espinho. Mas tá maravilhoso. Bom, mano. Gente, mas tá muito bom. Enquanto o lanchinho fica pronto. Eu dou uma beliscadinha aqui, né, amor? Pra quem não queria, né? Pra quem não queria, né? E parece que tá parado aqui na minha garganta. Ó. Tá parado. Aqui é outro. E aí, eu esqueci de mostrar pra vocês. Vocês lembram? O dia que eu me queimei, ó. Olha como é que ficou feio meu braço. Ó, duas manchas. Lembra? Meu marido tava fritando os bolinhos lá de tapioca, espirrou gordura. Gente, olha como é que ficou feio. Ignora aqui os pelinhos que eu não rapo. Nem braço, nem perna, viu? Já é meu jeito de ser, tá, gente? Minha simplicidade. Meu braço tem chucha também. Tem pulseira. Mas o foco é mostrar aqui o peixe. É. Tá top. Aí, gente, chegou o lanchinho. Ó. Aí aqui o da Manuzinha é um cachorro quente. É bem grandinho, ó. Vem batata palha, salsicha, alface. Aí aqui dá pra ela comer, ó. Agora de noite e amanhã cedo. A gente guarda pra ela poder comer amanhã cedo. Porque ela não come tudo. É grande, tá vendo? Aí aqui é o meu cheeseburger, ó. Que eu gosto só de queijo e hambúrguer. Tá vendo? Tá a nossa jantinha de hoje, ó. Vindo a Manu. Deus abençoe e gratidão, Senhor, por estar comendo esse lanchinho hoje. Maravilhoso. Que é sempre bom, né, gente? Quando... É tão bom, né? Quando a gente tá com vontade de comer alguma coisa, aí pega o dinheirinho e vai lá comprar. É bom, irmã. Ó. Coisa mais linda. Tá vendo? Ó. Tem ketchup, maionese. Gente, é top. Tá vendo? Gente, fui comer aquele pedacinho de peixe e tirou a minha fome. Por isso, nem se eu não tivesse comido. Esses lanchos aqui, eles enchem demais. É que é bom. E olha que só vem o hambúrguer e o queijo. Por isso que toda vez, né, amor? É. Quando a gente tem a oportunidade de sair, por exemplo, se eu for comprar um x-tudo de alguma coisa, um x-tudo nós repartimos no meio. Né, amor? É. Nós dividimos nós dois, porque eu não consigo, gente, nunca comer o lanche todo. Eles são gordinhos. Porque põem bastante coisa. Ó, só comi a metade. Aí, ó. Vou guardar. Deixa eu comer mais tarde. Mais tarde ou amanhã. É, ué. Porque, gente, enchi. Só metadinha, ó. Então, gente, ignora aqui a situação da pessoa. Eu tava deitada editando esse vídeo pra vocês. Terminando de editar, né? E agora já é uma e meia da manhã. Quase duas horas. Mas assim mesmo. A gente tá na luta. Eu no... Mesmo se eu não tivesse vídeo pra finalizar, né? Eu não consigo, gente, dormir cedo. Por conta da ansiedade. Não durmo. Enfim. Antes eu finalizar o vídeo, né? Vou tá mandando beijos. Tá? É... Quero mandar um beijo para a Patrícia Santana. Um beijo, amiga. Muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoa. E ela até perguntou aqui, ó. Vocês moram aonde? Então, nós moramos aqui no interior de São Paulo. Na cidade de Orlândia, tá, gente? Muitos de vocês, né? Até perguntam sempre. Porque eu já era mesmo aqui, né? Eu já era mesmo daqui. Do interior de São Paulo, da cidade de Orlândia. E meu marido morava na cidade de Murragudo. Que é lá na cidade da minha sogra. Entendeu? Que é no interior também aqui de São Paulo. Fica 18 quilômetros daqui até a cidade da minha sogra, certo? 18 quilômetros, gente. É rapidinho. 20 minutos, a gente chega lá. É... Quero mandar... Vamos ver aqui. Calma aí, gente. Quero mandar um beijo também para a Rosana Bortoto. Um beijo, amiga. Muito obrigada pelo carinho, gente. Sou muito grata a cada uma. Cada uma de vocês. Que está sempre aqui nos acompanhando com muito carinho. E não tem preço que pague isso. De verdade. É... Quero mandar um beijo também para a Luciana, lá de São Paulo. Um beijo, amiga. Muito obrigada, meu amor. Deus abençoa, viu? Gratidão. Vamos ver aqui o próximo. É... Porque eu estou lendo aqui para não ter erro, né? Quero mandar um beijo para a Sônia Cipolli. Um beijo, amiga. Obrigada pelo carinho. Ai, gente. Fico tão feliz. E teve também uma seguidora, né? Que mandou mensagem lá pelo Instagram. Que pediu beijos também. Que é a Tati. Ai, tá aqui. Tati... Neaser. Acho que é alguma coisa assim. Mas eu vou estar falando mesmo só... O nome, né? Então, eu quero mandar um beijo para a Tati. Um beijo, meu amor. Muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoa. Vamos ver se não tem mais. Eu acho que é só esses mesmo hoje, tá, gente? Vamos ver. Patrícia, eu já mandei. Para a Rosana também. Para a Sônia e para a Tati. Então, é isso, meus amores. Então, eu vim mesmo só finalizar esse vídeo, né? Que esse vídeo é para segunda-feira só. Mas eu já vou finalizar. Porque aí eu estou querendo começar outro vídeo amanhã, né? E aí o armazenamento não dá de jeito nenhum. Então, eu já tenho que finalizar, colocar no YouTube. Né? Para vocês não ficarem sem conteúdo. E a gente não pode deixar de trabalhar, de gravar para vocês. E de estar conseguindo aí, né? Bater nossa meta. Para a gente estar recebendo todo mês no YouTube. Gente, não esquece de assistir os anúncios, tá? Os anúncios para a gente é muito importante. Tem gente que conhece por anúncios e por... Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome agora. A gente tem hora que me bate um branco na cabeça. Anúncios e propagandas, tá? Não pule, gente. Por favor. Porque ajuda tanto. Vocês não sabem. Porque é através dos anúncios que a gente recebe, tá? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, ó. Um beijo da gordinha sonhadora. E até o próximo vídeo, se Deus me permitir. Tchau, gente.